Como é bom estar do lado civilizado da história, né? Presta atenção nessas duas comparações. Enquanto os bolsonaristas são Regina Duarte, essa grande propagadora de fake news que vive passando vergonha, nós somos Fernanda Montenegro, a maior atriz do Brasil e a mulher mais admirada do país pela quarta vez consecutiva. Enquanto os bolsonaristas são Gustavo Lima, esse que recebeu de Bolsonaro 100 anos de sigilo sobre cachê superfaturado que ele ganhou no governo passado, nós somos Chico Buarque, grande cantor, compositor, escritor que acaba de ganhar o prêmio Camões que é a maior premiação da literatura de língua portuguesa. Olha o alto nível que nós somos. É por isso que quanto mais eu estudo política, mais orgulho eu tenho de estar do lado certo da história. eu tenho de estar do lado certo da história, porque você com a minha mãe não vai cruzar o conhecimento. E não me ajuda a ser mais prey raw Senior Parkas, porque a minha mãe está na sua interior lhe. Então, quando você tem de estar do lado certo, então, que está prendendo terminal na Coreia Tulp, Obrigado.